Moça bonita, encantadora O embaracar, extravasa seus versos de amor Cantando, contando ardor Pra seu coração conquistar Oxalá, moça bonita Eu conquistar o seu amor Oxalá, moça bonita Eu conquistar o seu amor Seu sorriso, moça bonita É minha fonte de inspiração Não existe comparação A essa paixão intensa Me perdoe pela insistência Mais preciso da sua afeição Do afago de suas mãos E o seu beijo como recompensa Oxalá, moça bonita Eu conquistar o seu amor 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 Oxalá, moça bonita 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 Oxalá, moça bonita